Essa também é boa, né? Ligação? Acho que ligação é escala. Ei, ei, ei! Toca aí. Toca aí. Cada dia que passou, por cada vez, cada vez que me senti assim, pela grana que eu gastei, pelo tempo que perdi, que foi em vão, e eu fiquei sem ter pra onde ir, cada briga sem razão, cada verso sem refrão, você virou as costas pra quem te era bom. Mas não vou ficar aqui, me lamentando com você, essa é a última vez, que faço essa ligação. Por cada hora que passou e as mentiras que contou. Por alguém que talvez deixei de conhecer, pelas cartas que escrevi e a tatuagem que eu fiz, pra marcar o que hoje quero esquecer. Por cada briga sem razão, cada verso sem refrão, você virou as costas pra quem te queria bem. Mas não vou ficar aqui, me lamentando com você, essa é a última vez, que faço essa ligação. Escute bem, porque quando eu desligar, você não vai saber, mais nada sobre mim, chegamos ao fim. O último alô, é na verdade um adeus, esqueça aqueles planos, eles não são mais, pra você o amanhã nunca existiu, esqueceu tudo que vivemos ontem. O último alô, é na verdade um adeus, esqueça aqueles planos, eles não são mais, pra você o amanhã nunca existiu. O último alô, é na verdade um adeus, eles não são mais, pra você o amanhã nunca existiu. Gravou?